Às sete da manhã, Laís. Laís Flores, eu... Ô, Laís, antes de você falar, o que esse rapaz tá fazendo aqui? Eu nem perguntei. Não entendi, desculpa. O que é que ele veio fazer aqui? Ah, ele veio dar entrevista? Ele veio dar entrevista. Ah, tá certo. Falar sobre o novo aplicativo pra bloquear celular. Que é a pouquinho, de dez horas. Tá bom. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, Mário, olha só. A gente hoje no Jornal da Cidade trouxe um alerta importante sobre os casos de Covid-19 aqui em Pernambuco. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em uma semana os casos chegaram a 2.400, representando alta de mais de 60%. Essa é a sétima semana em que Pernambuco registra esse aumento de casos de Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O Estado notificou aí 2.404 casos entre os dias 10 e 16 de dezembro. O aumento de casos em relação à semana anterior, que é de 3 a 19 de dezembro, como eu disse, é superior a 60%. Na outra semana, entre 3 e 9 de dezembro, foram registrados 1.497 casos. De acordo com a Secretaria Estadual, apesar do último trimestre de 2023 não ser considerado um período de alto risco para a transmissão de vírus respiratórios, O aumento dos casos pode ser resultado da maior intensidade de aglomeração e circulação de pessoas, bem como do relaxamento da adoção de medidas de prevenção, como higiene das mãos e uso de máscaras diante da presença de sintomas respiratórios. A gente segue acompanhando e lembrando, claro, a importância de vacinar, de se proteger e, claro, manter os cuidados aí com a saúde. Além disso, Mário, a gente trouxe hoje também um relatório que apontou que as mortes causadas por acidentes de moto na capital pernambucana aumentaram. Esse levantamento foi feito pela Autarquia de Trânsito e Transportes Urbano de Recife, a CTTU, e apontou aí que 321 motociclistas foram vítimas de acidentes de trânsito no ano passado, o que significa aí um aumento de 3% comparado a 2021. Houve alta na quantidade de mortos e também de feridos. Entre as principais violações cometidas estão desrespeitar o sinal vermelho e a placa de pare, além de trafegar em velocidade acima do permitido, pilotar sem capacete ou com a viseira irregular. Também estão entre as infrações, ultrapassar pela contramão, fazer manobras de risco, transportar crianças menores de 7 anos, estacionar em local proibido e pilotar usando chinelo. Algumas dessas infrações são as principais responsáveis, inclusive, pelos acidentes de trânsito no Recife. E o relatório emitido pela CTTU destaca aí que entre 2021 e 2022, foi verificado um aumento de aproximadamente 22,9% na quantidade de motociclistas feridos. Pelo menos 74,4%, olha que alto esse percentual, dessas pessoas feridas são homens. O documento ainda expõe que o número de homens feridos no trânsito no Recife é três vezes maior que o número de mulheres, o que mostra aí uma imprudência maior, mas que não deixa de ser preocupante também para as mulheres, já que muitas mulheres também se feriram nesse tipo de acidente. Para finalizar, Mário, eu tenho um recado para quem é de Água Preta ou da região e que utiliza o cartório eleitoral de lá. É porque entre os dias 8 e 12 de janeiro do próximo ano, vai estar fechada a 38ª Zona Eleitoral de Água Preta. Lá funciona o cartório eleitoral e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, essa interdição temporária é para que o prédio passe por uma manutenção. Algumas obras vão ser feitas para melhorar o prédio e, por isso, vai ser preciso interromper o atendimento presencial. No entanto, as pessoas vão poder buscar atendimento pelo telefone das 8 da manhã às 2 da tarde, no número 9900-1341, repetindo, 9900-1341, no DDD 81, ou então entrar no site do TRE para poder fazer os atendimentos, que é o chamado autoatendimento, de forma online. Esses foram os nossos destaques de hoje, Mário. Lembra a todos que o Jornal da Cidade começa sempre 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e está todo mundo convidado a acompanhar as nossas notícias a partir das 7 horas da manhã. Volto com você. Obrigado, Lá.